e voltamos novamente gente para o vídeo não ficar longo né eu tive que dar uma cortada no vídeo aqui é eu peço desculpa tá por ter feito isso para o vídeo não ficar muito longo não ficar maçante não ficar uma coisa chata para tá vendo gente peço desculpa nossa eu tô no bando aqui como assim olha olha o dano de graça e dano de graça esse gosto de dar dano de graça para o cara é sério eu vou morrer aqui de novo quer ver a tá será que eu posso fazer difícil lá 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 ó ó ó não é porque a sacanagem não é porque a fase empurra que você tem que deixar pode levar cara que uma você quer dar uma vida chato será que se eu morrer eu vou botar denis de novo e aí é ele mesmo vamos ver ah ah não acredito nisso será que é o início eu tenho certeza que é o início não creio que não é só vou falar nada vou ficar quieto que aquela morte ali foi ridícula eu já sabia que ia acontecer é idiota morri de graça ali deixei de graça praticamente desde graça o a vida para o o boss tipo a mim mate estou aqui doando a vida de graça porquê daquele bichinho azul mano que voa ei ele dá mais dando ai as sede e não acredite ni se Aqui, recuperador de vida Olha o costume do Mega Man X É fogo Ah, ele me matou Ah, do início não, né? Aí não, né? Não vira, velho Muita atiração com a minha cara Meu Deus do céu Vambora Oxe, como é que eu tomei dano? O negócio tá dando Olha lá Acho legal esse patinho Gosto pra caraca dele Gosto pra caraca dele Mas no jogo do Marvel ele atira, né? No jogo do Marvel lá ele atira Aí Olha o bichinho que atira Mas era ele que eu queria mesmo O patinho O patinho é da hora Beleza Vamos ver se a gente não morre de novo aqui, né? Pro ser burro Pro ser burro Eu tô O burrice, hein? Vou morrer de novo Vou morrer de novo Eu irei morrer Eu irei morrer Vamos ver até onde nós iremos Podia fazer aqui no Mega Man X, né? Voltar daqui, né? Mas não O Mega Man 8 quer inovar Será que dá um checkpoint ali? Não é nada Tá salvo nada O negócio vai até aqui, ó Do início Falo Falo Vai voltar do início E pronto Achou ruim É do início Olha, quase de novo Feito que eu comecei a perder vida Tentando inventar Né? Olha a vida ali, ó Olha a vida ali, ó Pô, aí não dá, hein Gente Sacanagem Pô, podia dar uma vida, né? Ó o louco Ah não, Deus Só um restore de coisas Por que tem só essa bolinha? Será que ela serve? Pra não derrotar ele? Você é perigoso do meu desafio? Eu vou ficar no canto Eu vou ficar no canto E aí Pronto Número Nas-se-so Mолет Break G Over Tá salvo Eu vou ficar no canto eu achei que foi isso só viu o o rasante só viu o rasante passou-se a navalha nas pernas do Mega Man e o rock virou nada e nem de rock nem mim nem rock man e vamos ver nessa guardar nem e e e vamos ver em cidade e deu bom ah eu tomei esse dano idiota não devia ter tomado esse dano idiota não vai descer tome falou lezo já era tá bom bora me embora mais uma e ainda prefiro o outro o também melhor mas vamos fazer o que né eu lembrei do Mega Man que passava no SBT e na década de 90 eu lembrei do Mega Man que passava no SBT agora agora foi engraçado torneio eu não aguento gente agradeço a presença de vocês no canal gente para quem não é inscrito ainda se inscreve no canal siga gente nas redes sociais fique à vontade para estar compartilhando o vídeo deixe um like por favor comentem nos comentários o que vocês acharam do vídeo se o vídeo tá bom se ele tá ruim se precisa ser é mudar alguma coisa é pode deixar os comentários que eu vou estar olhando tá até curtindo e respondendo vocês muito obrigado pela atenção de vocês tem uma ótima noite e valeu e aí e aí